Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando com o seu céu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal